Nesse vídeo eu quero mostrar pra você o resultado que eu tive na Black Friday do ano passado com um produto que eu promovo, tá legal? No Hotmart, vou mostrar pra vocês já já, ó, aqui na tela do meu computador, tá bom? É uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas a gente precisa mostrar pra pessoa acreditar. Muita gente não acredita, então a gente precisa mostrar pra pessoa acreditar, tá legal? Vou mostrar o resultado que eu tive e depois eu vou vir aqui falar pra você qual a estratégia que eu usei pra ter esse resultado, tá bom? Então eu preciso que você me acompanhe até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai... Se você tá aí trabalhando como afiliado e de repente patinando, né? Não tá conseguindo aí alavancar suas vendas, não tá conseguindo sair do lugar, tá rodando aí em círculos. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui, se você compreendeu o que eu falar aqui, você vai aí definitivamente começar a trilhar uma linha reta, né? Parar de ficar rodando em círculos e trilhar uma linha reta em direção ao seu sonho, o seu sonho de viver do marketing tal, tá legal? Então eu preciso que você me acompanhe até o final desse vídeo. Eu vou mostrar agora na tela do meu computador, conforme eu falei com você, eu não gosto de fazer isso, mas preciso fazer pra provar pra você, tá bom? Eu vou botar aqui o meu celular na câmera traseira, pra não ficar invertido as coisas aqui. E depois eu vou voltar aqui pra falar com você e explicar qual a estratégia que eu usei e também tentar abrir os seus olhos aí pra você definitivamente começar a ter resultado de verdade nesse negócio, tá bom? Então, vamos lá! Ó, então eu tô aqui gravando a tela do meu computador pra... Botei na câmera traseira aqui, né? Pra não ficar invertido, senão fica tudo invertido as letras, né? E ó, vou botar aqui pra você, pra você ver, ó, vou chegar mais próximo aqui. Eu vou botar aqui do dia... que foi a Black Friday do curso que eu estava promovendo no ano passado. Do dia 15 ao dia 30 de novembro, né? Ou seja, do dia 15 ao dia 30 foi o período da Black Friday de um produto que eu estava promovendo no ano passado, tá legal? Vou colocar aqui em filtrar e você vai ver aqui o resultado, tá bom? Sem corte nem nada. Ó, já puxou o resultado aqui pra mim. E aqui embaixo, né? Vou rolar aqui, clicar em mostrar. E como você pode ver, ó, o resultado aí de R$5.775,71, tá legal? Eu vou clicar em atualizar aqui, porque muita gente acha que pode ser edição. Cadê? Vou vir aqui em cima, porque eu não consigo direito aqui filmar ao mesmo tempo, ó. Tá vendo? Eu vim aqui em cima, vou atualizar e vou falando com você aqui ao mesmo tempo. Eu estou atualizando aqui pra você ver, deixa eu... Coisa aqui pra você ver que não é edição, não é... Nada de um esquema de ficar aqui editando ou modificando alguma coisa aqui dentro. É o resultado da pesquisa que eu fiz aqui de novembro. Tá rolando aqui, tá carregando, né? Você vai ver aqui, eu vou rolar mais um pouquinho pra aparecer o resultado lá embaixo. E o resultado está aqui, né? E aqui embaixo, clicando aqui em mostrar o valor aqui em 15 dias, né? De R$5.775,71, que foi um período da Black Friday do ano passado, né? Então foi esse faturamento que eu tive aqui. E eu vou falar pra você qual a estratégia que eu usei pra ter esse tipo de faturamento em apenas 15 dias, tá legal? Então vamos lá que eu vou falar diretamente com você aqui nesse vídeo. Então antes de eu comentar aqui esse resultado aqui no meu computador que você acabou de ver, primeiramente deixa eu me apresentar. Meu nome é Jefferson dos Santos, empreendedor digital. Muito obrigado por você estar aqui me assistindo, né? Se você é novo aqui no meu canal, tem um botão vermelho aí embaixo escrito inscreva-se. Clica nele e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu falo aqui, tá bom? Aqui eu tô sempre falando de marketing e tal, né? Pra você poder trabalhar em casa através da internet e realizar esse sonho aí de você ter o seu próprio negócio online, tá bom? Então eu tô sempre falando disso. Você precisa ser o inscrito aqui do canal pra não perder nada que eu falo aqui, tá legal? Agora eu vou falar pra você a estratégia que eu usei pra ter esse resultado aqui, ó. R$5.775,71 em apenas 15 dias como afiliado na Black Friday que teve no ano passado de um produto. E eu tô mostrando aqui somente o resultado da Hotmart, tá legal? Então eu vou até posicionar aqui a câmera aqui, o meu celular, pra me falar mais à vontade com você aqui porque eu quero tentar explicar pra você, pra você entender de uma vez por todas e parar de ficar perdendo tempo nesse negócio, tá legal? Então o que que acontece? Eu vou explicar pra você aqui. O marketing digital, o marketing de afiliados, existe em dois caminhos, né? O tráfego pago e o tráfego orgânico. Esse resultado meu aqui foi com tráfego orgânico, tá bom? Primeiramente já pra você ficar sabendo. O tráfego pago, você tem um tráfego mais rápido, né? E você consegue até mesmo vender de forma mais rápida. Porém você precisa ter conhecimento no assunto, você precisa dominar o tráfego pago, né? Fazer anúncios e tudo mais. E você precisa também ter um dinheiro reservado. Ter uma reserva, dois, três mil, cinco mil pra você fazer testes. Pra você fazer testes pra ver qual o anúncio que vai pegar ali e vai começar a gerar resultado pra você. Então a pessoa tem que estar preparada pra poder trabalhar com tráfego pago. Por isso que a grande maioria começa com orgânico. Porque com tráfego orgânico você geralmente não precisa investir muito. Se investir é uma ferramenta, alguma coisa assim, ou um curso pra você aprender. E o investimento é bem menor, tá legal? E por isso que é o que eu mais ensino aqui no meu canal, o tráfego orgânico. Eu vou começar a me aprofundar em tráfego pago daqui pra frente, mais pra frente aí. Mas por enquanto eu trabalho com tráfego orgânico. Então esse resultado foi com esse tipo de tráfego. E pra gerar esse tipo de resultado com tráfego orgânico, existe uma palavra, uma estratégia que você precisa aprender pra você parar de ficar perdendo tempo. Muita gente tá perdendo tempo aí postando link nos grupos pra lá e pra cá e tal. E não consegue construir nada e depois se pergunta por que não tem resultado, tá bom? Se eu tive esse resultado aqui é porque eu criei uma audiência. Esse é o grande segredo pra você poder ter resultados de verdade com tráfego orgânico. Você criar audiência, tá bom? Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas pra você parar de perder tempo no marketing e tal. Pra você definitivamente começar a trilhar, como eu falei, um caminho reto. Parar de rodar em círculos e trilhar um caminho reto. Mesmo que esse caminho seja um pouco mais longo, mas trilhar um caminho reto. Então se você quer viver do marketing e tal, se você quer ter resultados de verdade, se você quer ter esse tipo de resultado que eu mostrei aqui, crie a sua audiência. Se eu vendi aqui quase 6 mil reais em apenas 15 dias, é porque eu criei, eu estou criando uma audiência. Ah, Jefferson, beleza. E como que cria uma audiência? Você cria uma audiência ajudando as pessoas. Você cria uma audiência com conteúdo de qualidade. Conteúdo que ajude as pessoas. Você resolver o problema, os pequenos problemas das pessoas com o seu conteúdo no nicho que você escolheu trabalhar. É assim que você cria uma audiência. Porque quando você ajuda as pessoas, a pessoa se sente grata por você ter ajudado ela. E ela começa a te acompanhar. Ela começa a acompanhar o seu trabalho. Ela começa a te seguir. Ela começa a se inscrever no seu canal. Ela começa a te acompanhar. E isso vai só crescendo cada vez mais. Essa pessoa gosta tanto de você que ela recomenda você para outra pessoa. E você vai criando uma audiência. E quando você cria uma audiência, quando você tem um grupo de pessoas que te acompanham, que confiam no seu trabalho, que confiam em você, sabe que você é uma pessoa real, sabe que o negócio que você trabalha realmente funciona. Então elas vão ter muito mais confiança para comprar algo de você. E quando chega um período desse aí que você promove alguma coisa em promoção, alguma coisa assim, a pessoa vai e compra de você porque ela já é muito grata por você ter ajudado ela em algum momento. Então a criação de audiência é muito importante. Porém, é uma estratégia que não é uma estratégia de vendas rápidas. Não é uma estratégia que você cria audiência do dia para a noite. Não. Demanda um tempo para você criar audiência. Eu tive esse resultado aqui no final de 2018, novembro de 2018. Porém, eu já estou criando audiência desde o meado de 2017. Claro que não é de lá para cá que eu fui ter esse resultado aqui. Claro que eu já tive resultados assim também. Eu retomei o Market Town no meio do ano de 2017. E no começo de 2018 eu já comecei a ter resultados aí que me proporcionou viver do negócio. Mas de lá para cá eu venho só criando audiência. E por isso que quando a gente tem uma oportunidade para a pessoa adquirir um bom produto, ou com desconto, ou alguma coisa assim, acontece esse pico de vendas que teve aqui, conforme você pode ver na Black Friday. Tá legal? Mas por quê? Porque eu criei, estou criando uma audiência. É esse o grande segredo. Tá legal? É mesmo que demore um pouco mais, mas trilha esse caminho. Crie uma audiência. Se você quer trabalhar com tráfego pago, com tráfego orgânico, desculpa. Crie uma audiência. Escolha uma mídia. Seja YouTube, Face, Instagram, WhatsApp. Onde for que você quer produzir conteúdo. Escolha uma mídia. Começa a produzir conteúdo nessa mídia. Começa a atrair pessoas. E comece a criar esse grupo de pessoas que te seguem. Comece a criar uma audiência. E você vai ver que quando você oferecer um bom produto para ela, você vai vender de forma muito mais tranquila e muito mais fácil. Essa é a estratégia que eu usei e que eu uso para poder viver do marketing tal. E tanto no nicho de vendedor online como em outros nichos também. É a criação de audiência. Tá legal? E tudo isso eu estou ensinando dentro do meu curso Minha Melhor Estratégia. Não sei se você sabe. Não sei se você está sabendo aí. Você que me acompanha aqui no canal. Mas eu estou criando o meu próprio curso. O curso onde eu estou ensinando a minha melhor estratégia de vendas. Que eu já falei aqui. É um curso como opção para quem não pode investir muito no seu negócio online. De cara sim. Muita gente, quem me acompanha sabe. Eu vou falar e falo sempre que eu recomendo o curso Forma Negócio Online. Que para mim é o melhor e o mais top que tem. Que lá tem todas as estratégias de vendas. Mas eu entendo que nem todo mundo tem como investir de cara R$497. E por isso que eu decidi criar uma alternativa para essas pessoas. Para que elas possam começar a criar o seu negócio online com um investimento menor. E depois ela vai galgando ali conforme as coisas vão acontecendo. Ela vai investindo em mais conhecimento, em ferramentas e tudo mais. Então eu decidi criar isso. E eu estou criando esse curso. Ele vai ser lançado no dia 7 de junho. Tá legal? O curso se chama Minha Melhor Estratégia. Porque justamente eu estou colocando lá a minha melhor estratégia de vendas como afiliado. A estratégia é exatamente essa estratégia aqui que você viu. Que me proporcionou ter esse tipo de resultado. E eu estou colocando tudo dentro desse curso. Está ficando muito top. Eu já tenho no vídeo passado. Eu mostrei por dentro do curso como está ficando mais ou menos. Muitos bônus. Está muito top mesmo. E por um valor muito acessível. Tá legal? O valor do curso vai ficar em R$97. Apenas R$97. Para a pessoa não ter desculpa de começar o seu negócio online. Porém, eu vou fazer uma promoção de lançamento. Entre o dia 7 e vão ser 5 dias. Entre o dia 7 e o dia 13. O curso vai estar por apenas R$47. Parece até brincadeira. Mas é isso mesmo. Para a pessoa realmente não ter desculpa. E poder ajudar o máximo de pessoas possível. Eu vou fazer essa promoção de lançamento por apenas R$47. Tá bom? Mas somente quem está dentro de um grupo de WhatsApp que eu criei. Um grupo de espera. Que vai aproveitar isso. Somente lá que eu vou disponibilizar o curso. Nesse valor promocional. Não vou colocar aqui no YouTube. Não vou colocar em lugar nenhum. Somente nesse grupo de WhatsApp. Um grupo de espera. Um grupo fechado. Que o pessoal lá vai aproveitar esse valor promocional de lançamento. Por apenas R$47 do curso que eu estou criando. Tá bom? Então se de repente você tem interesse de aprender exatamente a minha melhor estratégia de vendas. E ainda contar com vários bônus que tem lá. E também o meu suporte. O meu acompanhamento durante o curso. Eu vou estar sempre acompanhando ali. Vai ter um grupo no Face de alunos. Vai ficar muito top mesmo. Se você tem esse desejo de aproveitar essa promoção. Esse lançamento do meu curso no dia 7 de junho. Aqui abaixo na descrição do vídeo. Você rola aí. É o primeiro link da descrição. Você clica lá. Você vai ser direcionado para uma página. Vai ter um botãozinho verde. Você clica e vai confirmar a sua entrada no grupo do WhatsApp. É um grupo apenas de espera. Eu não coloquei para ninguém ficar postando. Para não encher a memória do celular de ninguém. Apenas eu posso postar lá. E eu vou estar lá avisando quando estiver chegando perto do lançamento. E no dia 7 eu vou estar lá disponibilizando o link com o valor promocional. Tá legal? Então se você tem o interesse de participar desse grupo. Já tem uma galera lá aguardando ansiosa. Todo dia um me procura aqui. Falando. Poxa cara. Não vejo a hora de você lançar logo. Quero fazer o seu curso. E foi muita gente que me pediu isso. Muita gente me pediu para me lançar o meu próprio curso. Eu estou fazendo isso. Colocando a minha melhor estratégia de vendas. Tá bom? Então se você tem interesse. No primeiro link da descrição. Ou lá no primeiro link do primeiro comentário também. Clica lá. Entre no grupo no WhatsApp. No grupo de espera. Que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Com esse curso aí que eu vou lançar. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tá bom? Se você gostou do vídeo. Deixe seu joinha no vídeo. Também se inscreve aí no botão abaixo. Se ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilhe esse vídeo o máximo possível. Nas suas mídias sociais. Nos seus grupos do Face. Nos grupos do WhatsApp. E para poder compartilhar essa novidade com a galera aí. Do curso Minha Melhor Estratégia. Que vai ajudar muita gente. Tá legal? Deixe seu comentário lá embaixo também. Dizendo o que você achou. Tá bom? E é isso. Tá? Esse é o grande segredo. Criação de audiência. Tá bom? Coloque isso na sua cabeça. Para de querer vender rápido. Eu quero vender rápido. Porque estou com conta. Para com isso. Tá legal? Negócio online. Não é dessa forma que funciona. Se a gente trabalhar com pressão. De querer vender rápido. Não dá certo. Tá bom? Então comece. Fique centralizado. Concentre-se em apenas uma estratégia. E persiste nela. Até dar certo. Até ter resultado. Tá bom? Essa é minha dica para você. E revelei para você aqui. Um grande segredo. Para você ter definitivamente. Resultado no marketing digital. E viver do negócio. Tá legal? Então é isso. Te espero lá no grupo de espera. No WhatsApp. Lá para aproveitar a promoção de lançamento. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma